Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o remake do jogo Final Fantasy VII. O único Final Fantasy que eu zerei na minha vida foi o X, o Final Fantasy X no Playstation 2, um jogo excepcional, mexeu muito com a minha emoção, e muitos dizem que esse aqui, o VII, é o melhor jogo da franquia. Então estou preparado aqui para me surpreender, vamos aqui para o novo jogo, e eu gosto muito de jogar com o eixo Y invertido. Vamos lá? Modo normal, é claro. O que é que eu vou fazer? E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?